Uma situação desesperadora, uma sinuca de bico, algo que ninguém quer passar. Eu perdi o chão naquele momento, quando ele me ligou, o rapaz que estava com ele amarrado, e me mostrou ele amarrado, com a faca no pescoço dele, que se não levasse o dinheiro, ele ia matar ele. Foi um momento que eu não sei te dizer, eu não tenho nem palavras, não consigo, foi muito difícil. Ao que tudo indica, o sequestro foi motivado por uma desavença financeira. A vítima teria vendido uma aliança do suposto autor. Levar o dinheiro, levar o dinheiro para ele, da forma que ele estava me pedindo, só que ele me deu até meio dia. E me ligando toda hora, ele me impressionou muito ligando. E eu falei, moça, eu não tenho condições, porque, como se diz, eu sou de família humilde, eu trabalho, eu corro atrás dos meus objetivos. Um crime incomum para a região e também entre as ocorrências atendidas pelo 41º Batalhão de Polícia Militar, que fica no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. O crime de extorsão, mediante sequestro, envolveu pessoas sem histórico, sem registro na polícia, tanto a vítima quanto os supostos suspeitos de terem cometido o crime. Aliás, eles se conheciam. Toda a ação se deu entre Aparecida e Goiânia. A vítima teria sido sequestrada em Aparecida, o local onde o dinheiro pedido pelos criminosos seria recebido também em Aparecida, mas a vítima foi trazida para uma casa em Goiânia, no Jardim Santo Antônio, que fica bem ao lado de Aparecida, próxima à região da Vila Brasília. O rapaz teria sido trazido para esta casa. Foi aqui que a polícia conseguiu encontrá-lo em posse do suspeito, o homem muito machucado, inclusive com lesões graves, e o suspeito alegando que este homem devia dinheiro para ele. A polícia agora apura as causas e a participação de cada um neste crime. Os sequestradores estariam pedindo uma quantia no valor de seis mil reais para realizar a entrega da vítima com vida. Os supostos autores são primos. Os dois conhecem a vítima. A todo momento eles queriam dinheiro e repetiam que além da vítima eles iriam matar a irmã da vítima, se não realizasse a entrega do valor do resgate. A extorsão mediante sequestro é uma ocorrência incomum na região, ainda mais envolvendo pessoas sem muito poder aquisitivo. Nenhum dos envolvidos possui antecedentes criminais e os sequestradores foram presos em flagrante, sendo lavrado o alto de prisão pelo crime de extorsão mediante sequestro com agravante da lesão corporal grave. A prima da vítima, que nada tinha a ver com a situação, espera nunca mais passar por isso de novo. Eu estou muito abalada, parece que o mundo para mim acabou, não estou tendo... Eu não estou bem, meu psicológico está abalado demais, eu estou sem chão. Eu estou com a ver com a história que eu estou com a de fora da mí. Eu estou com um problema, eu estou com a ver com a vida. Obrigado.